A minha vida desde que eu comecei a frequentar neste ministério mudou muito, em várias coisas. Mas a minha maior vitória foi o fato de eu conceber, porque é a coisa que eu mais queria. E há quanto tempo vinha tentando conceber? Há mais de 10 anos, há 10 anos praticamente. E há quanto tempo está no ministério? Há 5 meses. E o que Deus fez na sua vida? Concebi. Deu-me a graça de conceber. E como é que explica esse fenômeno que aconteceu na sua vida há 10 anos tentando conceber, está no ministério só há 5 meses e hoje encontra-se grata de 3 meses? É a graça e misericórdia de Deus, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. E qual é a palavra de incentivo que tem a deixar para as mulheres que também vêm tentando conceber e não conseguem? Simplesmente dizer, entregue-se a Deus, que Ele é bom e Ele não falha. E o que acha do ministério da Apóstola de Honório e da pessoa da Apóstola de Honório, depois de Deus ter feito esse milagre na sua vida? É uma benção. É uma benção. Só isso. E o que acha da biografia para ser bom e do homem de Deus? Muito bom. Está bom para mim. Que assim seja. Adelaide, Sebastião e Antônio, pela primeira vez que eu entrar nessa igreja, a minha irmã disse, vamos à igreja, vive para aqui. O pastor chamou-me e me disse que um dia de ser rica é de ter tudo o que eu desejo, é de ter um filhômetro e eu tanto choro por ele. E como é que se sente depois da libertação? Eu me sinto muito, muito, muito bom, muito feliz. Estou muito feliz, graças a Deus. Palavra de agradecimento. Eu agradeço tanto a Deus. Eu quero tanto ter esse filho. Tenho muitas filhas, tenho três sim, mas eu quero tanto ter um filhômetro. Eu quero tanto, agradeço a Deus por dizer que ele ter um dia. Eu espero. Eu quero tanto, agradeço a Deus.